Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma dica de organização usando o WhatsApp. Por quê? Eu não sei se algum de vocês sabem, mas eu sou a louca dos grupos. Sim, eu adoro criar um grupo de WhatsApp pra resolver alguma questão, mas eu também não tenho dó de acabar o grupo não, tá? Só pra explicar. E eu costumo dizer que eu gosto tanto de grupo, que eu tenho grupo até comigo sozinha. E toda vez que eu falo isso, as pessoas falam assim, mas como assim? Tem jeito? Mas pra que você tem um grupo com você mesma? E é essa dica que eu quero dar aqui hoje. Eu tenho, na verdade, gente, três grupos. Será que é uma pessoa solitária? Não, a pessoa só é organizada, eu vou provar pra vocês. Atualmente eu tenho três grupos comigo sozinha, porque são essas três categorias que no momento estão me atendendo. O que é que eu faço? Primeira coisa, como que a gente faz um grupo com a gente sozinha? A gente faz um grupo com uma pessoa e depois a gente exclui essa pessoa. Então você só pega uma amiga aí que você tem intimidade, um parente, cria o grupo e exclui a pessoa. E aí você vai ficar com essa conversa com você mesma. Aí você fala, ah, não, Paula, mas pra que você faz isso? Ainda tem três. Eu classifico por assuntos diferentes. E eu sei que, tipo, ah, tudo que eu vou falar aqui eu poderia abrir um bloco de notas, eu poderia abrir o Trello, eu poderia abrir o Evernote. Sim, tem um monte de outras ferramentas. Só que eu acho mais fácil usar essa questão do grupo sozinha ali no WhatsApp, porque já tá tudo no mesmo lugar. Quais são as categorias que eu uso hoje? E aí, gente, tem a opção de fixar aqui em cima. Eu vou ver se eu consigo botar o print. Tem a opção da gente fixar a conversa. Então do meu eu deixo duas lá em cima fixadas, que são as que eu uso mais, e a outra fica perdida nas conversas embaixo, que eu não mantenho necessidade. Essa que fica perdida se chama justamente quando der. Quando der é três pontinhos. O que eu coloco ali? Ah, uma pessoa me mandou uma reportagem, não sei o que, ou tô num grupo, vejo uma reportagem, um vídeo pra assistir depois, um link de um podcast, alguma coisa, que eu sei que eu não vou ter tempo de ver naquela hora, e depois eu vou ter que ficar assim, ah, quem mandou mesmo? Que horas que mandou pra eu não ter que ficar ali voltando, buscando um tempão? Eu pego e enraminho o link pra o grupo quando der. Por isso que eu gosto de estar no WhatsApp e não abrir uma coisa paralela, porque aí eu posso já encaminhar de uma vez. Ah, minha Paula, e quando der? Que horas que você vê isso. Na hora que eu tô tomando um café e comendo aqui em casa sozinha, se minha mãe não estiver comigo conversando, na hora que eu tô adiantando alguma coisa, esperando um vídeo editar, então eu pego e quando eu tenho um tempinho, às vezes, esperando em algum lugar, um atendimento, aí eu abro ali e vejo que tem um link e dá pra ler, então assim, quando der eu realmente vou lá, leio, vejo, assisto, e depois eu vou lá e excluo. Outra coisa que eu uso, uma listinha, chamada fazer. Eu lembrei de um negocinho, puf, fazer, eu vou colocando lá. Ah, eu poderia ter uma listinha no Trello? Sim, eu tenho, só que, sabe, eu, às vezes, eu tenho trabalhado muito com atendimento no WhatsApp. Então eu já tô ali, eu já lembrei daquilo, eu já escrevo ali mesmo. Fiz, fui lá e deleto. Ah, eu tenho que comprar no seu mercado. Aí eu coloco, comprar no seu mercado, isso, isso, isso. Comprar na farmácia, isso, isso, isso. Quando eu chego no lugar, já tá tudo no mesmo lugar. Eu acho que eu devo estar viciada em WhatsApp, mas eu acho bem prático isso, pra falar a verdade. Outra coisa que eu tenho, uma conversinha chamada arquivo. Sei lá que nome vocês podem dar. Eu botei o nome de arquivo, o que que é isso? São uma lista de coisas úteis que eu uso sempre. Por exemplo, ah, você tem que passar o endereço da caixa postal de alguém. Alguém fala assim, ah, eu me mando o seu canal, acabei de conhecer uma pessoa, depois você me manda o seu link. O link já tá salvo ali. O RA da faculdade, pra poder acessar, porque a desgrama do trem não salvo no site. Toda vez eu tenho que digitar o número. Alguma senha de cartão que é... Senha besta que a gente não consegue mudar, enfim. Outra coisa que é mais, eu deixo até ler no arquivo aqui pra vocês. Um textinho que eu quero preparar também, eu quero postar no Instagram, não tem paciente fazer aqui, eu digito no computador, depois eu copio e colo. Eu uso esses mecanismos pra poder, enfim, pra poder adiantar a minha vida. Igual, tá tendo aula no Zoom, aí precisa ter a sala salva pra toda vez precisar entrar de novo. Enfim, algum curso que eu tô fazendo, o link, um textinho comum. Tem vários motivos, inclusive eu fiz uma outra listinha aqui, que outras coisas que vocês podem colocar. Eu já vi dicas de outras pessoas, a Thais Godin mesmo já deu essa sugestão, pra quem, tipo, é casado. Aí cria um grupo, o marido e a mulher, chamado supermercado, ou lista de compras. Que às vezes a pessoa tá aqui, em casa, e percebeu que tá faltando leite, e o outro tá comprando, você escreve ali pra não ter que ficar ligando, não sei o que, perguntando. Você cria uma lista em comum, vai colocando na lista, ao invés de botar na geladeira. E aí, enfim, fica essa conversa de vocês dois só pra falar da lista de compras, de alguma coisa em comum. Outra coisa também, você pode colocar links úteis, senhas, essas reportagens pra ver depois. Uma também pode ser financeiro, se você não quiser usar, ou não tiver um aplicativo ainda de financeiro, e quer anotar tudo que você foi gastando, vai colocando ali. E depois você passa isso pra uma planilha, ou pra um caderninho, às vezes você é do caderninho, que nem eu também. Mas não quer esquecer. É... Precisa de compra quando der. Então, assim, tem uma série de coisas aí, você que precisa, dentro da sua rotina, ver como que você se encaixa nisso. No trabalho também eu tenho usado muito pra criar formulários prontos. A gente tá conversando com muitos clientes, precisa às vezes falar a mesma coisa. Então a gente deixa o formuláriozinho prontinho ali, só pra encaminhar pro cliente. Então, você não tem que voltar na conversa anterior com outro cliente pra poder copiar e colar? Fixa essa conversa ali em cima se você vai usar aquilo todo dia, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma infinidade de coisas que você pode adaptar a essa ideia pra sua vida. Eu acho muito útil. Toda vez que eu comento com alguém, alguém acha muito interessante. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então, é isso. Se você achou realmente um vídeo útil, se inscreva, deixe um like e comente. Se você usa de outra forma, se você achou ideia de outra, não sei. Comenta aqui, vamos bater papo. Eu adoro falar de organização e eu sou a louca do telefone, como eu disse, do WhatsApp do grupo. Mas, então é isso. Espero que eu tenha sido útil de alguma forma. Não mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí